E fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Carlos Carpiné e pra quem já conhece também e no vídeo de hoje vamos falar sobre Pyong Lee no Big Brother. Bom, você já deve estar sabendo que ele escapou do paredão de ontem. É, eu nunca fui um amante de Big Brother pra te falar a verdade, eu sempre odiei. Na verdade eu até gostei dos primeiros que tiveram, mas depois acabou ficando muito escasso, seletivo demais e não agregava valor nenhum. Eles começaram a escolher as pessoas que eles queriam lá dentro. E esse Big Brother que está tendo agora de famosos na internet, bom, eu só estou assistindo por causa do Pyong Lee. E o que você pode perceber na casa é que o Pyong Lee é o famoso brasileiro bonzinho. É, isso mesmo. É o cara legal que é feito de tonto por todo mundo. Aí você pode estar falando, ah, mas aquilo é um jogo, isso é um jogo. Porque o pessoal está tentando tirar os mais fortes. Vamos parar de palhaçada. Tem o babaca do chumbo lá. Aquele otário. Já era pra ter saído de lá. Na verdade não era nem pra estar lá, mas enfim. Bom, é a minha opinião. Agora, o cara que é bonzinho com todo mundo, o cara que é legal, aí vai todo mundo lá, nas costas dele. E o que eu acho mais incrível é que, tipo assim, ele levou numa boa como se não fosse nada. Mas a verdade, por dentro, ele deve ter sentido alguma coisa. E o que eu quero dizer pra vocês é que eu fiquei muito, mas muito pé da vida, porque juntou a galera toda contra um cara que não tinha feito mal pra ninguém. E o que parece estar se repetindo foi na época do Kaisar. Parece que o Pyong está sendo o Kaisar desse ano. Que faz bem pra todo mundo, que se dá bem com todo mundo, e no final, é injustiçado. Tudo bem que o Kaisar, depois de um tempo, começou a fazer merda. Ok. Mas, no começo, o Pyong e o Kaisar estão parecendo, e muito. Agora o que eu vou mostrar pra você que está assistindo esse vídeo, é a comemoração do Pyong quando ele se livrou do paredão. Dá uma olhada. Viu? Primeiro foi um break, e depois foi uma sarrada. Bom, é isso aí, Pyong. Estou aqui torcendo por você, e eu tenho certeza que milhões de brasileiros estão torcendo por você também. Porque, afinal de contas, daquela casa ali, na minha opinião, você é o que não faz mal pra ninguém. Tem muita gente ali que está de boa, mas só está esperando a oportunidade de colocar as asinhas pra fora. E o Pyong é aquilo ali. É aquele cara extrovertido, que está sempre se dando bem com todo mundo, tentando ajudar todo mundo, e ali dentro da casa, ele está vendo que é realmente um brasileiro. O Pyong está sendo massacrado. Ou melhor, estão tentando massacrar. Mas o melhor de tudo, o que eu mais amei, foi a cara da galera quando ele escapou do paredão. Dá uma olhada. Você gostou também, não gostou não? Diz, eu tenho certeza que você gostou. Agora é o seguinte, se você gosta do Pyong, que legal. Agora, se você não gosta dele, tudo bem, é opção sua. Só que eu acho errado, é todo mundo querendo massacrar uma pessoa só, que não fez mal pra ninguém. Aí você está falando... Não tem ninguém passando fome ali. Está todo mundo ali jogando, e as pessoas erram. Agora, o que não pode acontecer, é todo mundo querer ferrar uma pessoa só. Porque isso daí, já não é jogo, meu querido. Isso daí, estão querendo chutar ele de lá. É muito diferente. Mas como, né, Deus é bom, ele se livrou. Ele conseguiu a estrela dourada, e fica no Big Brother, imune pelo menos dessa vez. E o tal do chumbo, levou chumbo. Olha só que legal, o chumbo levou chumbo. E eu espero que a torcida do Pyong fique cada vez maior, e que ele vá até as finais. Porque se eu estou assistindo esse Big Brother, é por causa dele. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, e se você não gostou, eu quero que você se foda. E eu espero que você tenha gostado do vídeo, e se você não gostou do vídeo, e se você não gostou do vídeo, e se você não gostou do vídeo, e se você 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 gostou do vídeo Tchau, tchau.